A Baiana É mais um milagre do nosso senhor do bom fim A Baiana que eu tanto adorava me desenganou Partiu e não quis mais saber de samarho pra mim E agora que eu já nem sonhava a Baiana voltou É mais um milagre do nosso senhor do bom fim Eu tenho em casa a cabeceira da cama o senhor do bom fim Aquele me queixei e pedi que olhasse por mim E o senhor soberano e gostoso Pra não ver o seu filho perdido Foi piedoso Atendeu meu pedido A Baiana A Baiana que eu tanto adorava me desenganou Partiu e não quis mais saber de samarho pra mim E agora que eu já nem sonhava a Baiana voltou É mais um milagre do nosso senhor do bom fim Eu tenho em casa a cabeceira da cama o senhor do bom fim Aquele me queixei e pedi que olhasse por mim E o senhor soberano e gostoso Pra não ver o seu filho perdido Foi piedoso Atendeu meu pedido Eu tenho um milagre do nosso senhor do bom fim E ainda não quase fisério E agora eu sou o senhor do bom fim